Estamos agora visitando a Praça Zé Trindade, uma das primeiras obras do nosso governo 2001-2004, realizada em 2001 e que hoje, em 2018, são 17 anos que essa praça foi construída. E vocês podem verificar a qualidade da obra, o material aplicado resistiu ao tempo, mesmo com uma manutenção um pouco precária. Não sou candidato a nada, não tenho pretensão nenhuma eleitoral. Mas tenho um sonho, que o futuro gestor seja uma pessoa com visão de futuro, com visão e espírito público e que possa continuar realizando obras semelhantes a essa que deixamos no nosso governo, juntamente com tantas outras. Que Deus nos proteja e que esse sonho seja realizado. E quero você sonhando comigo. Legenda Adriana Zanotto